Eu concluí, quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sentido eu nada sou Alcanço os lugares e depois de vez Perdoa, compreensiva, estou sentindo minhas vozes indo embora Mas falta a presença que me enlouca nessa hora Vem, e me levarei O meu sonho de ser restado longe Sou humano, não consigo, sempre tenho Vem, e me levarei Minha chuva de pausa, minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou deficiente, não dependente Vem, e me levarei Minha chuva de pausa, minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem, e me levarei Estou sentindo minhas vozes indo embora Mas tua presença me enlouca nessa hora Estou sentindo minhas vozes indo embora Mas tua presença me enlouca nessa hora Vem, e me levarei Vem, e me levarei E me levarei Vem, e me levarei Vem, e me levarei Vem, e me levarei Dá um tchauzinho Trabalhando na beça de Deus Tá de novo, amor Trabalhando na beça de Deus Agora é Deus, né? Ó vento que vem do leste, oeste, norte e sul Te convido agora a invadir esse lugar Só pra vento Pra essa casa Só pra vento Ó vento Ó vento firmente que desce do céu E soprou em Pentecostes Vem nos avivar Só pra vento Deixa a igreja Só pra vento É o vento Já tem o vento É agora Pode soprar Eu já sinto Um forte vento Um vento e vento O Senhor vai te adorar Só pra vento 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 Mas eu sinto em me soprar Só pra vento Deixa a igreja Só pra vento Só pra vento Só pra vento Vem dentro do Espírito Vem dentro do Espírito Vem do Leste Vem do Oeste Vem do Norte Vem do Fundo Vem dos Quatro Campos Vem do Leste De avivamento E agora Pode soprar Exastinto Um forte vento Um vento impertuoso Envolva o mar e de agora Sopra vento Agora o vento Sopra 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 vento Tudo que eu quero é ser santo Santo Como o outro Tudo que eu quero é ser santo Tudo que eu quero é ser santo Da tua vontade De todas as coisas que eu quero Eu preciso Ligo a condição Da tua vontade Aquele que começou a morrer minha vida Não terminou Não terminou Não terminou Não, não, não Aquele que começou a morrer minha vida Não terminou Não terminou Não terminou Não, não, não Aquele que começou a morrer minha vida Não terminou Tudo que eu quero é ser santo Santo Aí é bonito, hein? Cozinhazinha Vai encerrar por aqui Vai entrar pra carregar a celulose Vamos lá, vamos lá Capaz de Deus Bom domingão aí pra geral aí Eu quero estar santo Eu quero estar santo